A palavra de vida eterna Evangelho de São João capítulo 19 versículos 25 a 27 Naquele tempo perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe a irmã de sua mãe Maria de Cléofas e Maria Madalena Jesus ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava disse a mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo Essa é a tua mãe Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora das Dores A Virgem Maria estava de pé aos pés da cruz inteira corajosa firme certamente consciente daquilo que acontecia com seu filho afinal de contas aquela mulher de fé conviveu tantos anos com Jesus seu filho e certamente estava preparada para aquela experiência dolorosa e ao mesmo tempo fecunda da desolação e esta Maria recebe como presente a humanidade representada por João O grande São João Paulo II observava que a partir daquele momento todo aquele que se faz discípulo de Jesus leva Maria consigo entre aquilo que lhe pertence O discípulo autêntico não abandona Maria O discípulo autêntico quer olhar para Maria para o seu exemplo para o sinal de sua vida O discípulo autêntico confia em sua intercessão e quer imitá-la para viver com fidelidade a sua vida cristã É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?